A soja é um tipo de feijão, uma leguminosa, rica em proteína, contém todos os aminoácidos essenciais, o bom funcionamento do nosso organismo, então acho que é uma boa fonte alimentar, válida, que alimenta várias populações, mas acredito que a gente deve aprender a consumir soja, como os chineses fazem, os japoneses, os orientais, que já consomem soja há muitos anos, e sabem que a soja, para ser bem digerida, deve ser consumida fermentada, em forma de miso, shoyu, tempeh, o tofu, que é um coalhado de soja, não chega a ser fermentado, mas ajuda, facilita a digestão também, porque a soja contém antinutrientes, contém inibidores de enzimas, então consumir soja in natura, leite de soja, proteína texturizada de soja, não é legal, procure consumir soja com moderação, fermentado.